Pra maior festa da vida, quem convida é o amor O céu acende luzes e nos faz um favor Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar Quero encontrar meu par, pra minha dança começar Segura minha mão, você terá que me cuidar É teu meu coração, se você for meu par Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar Fiz uma oração, pra este dia chegar